Vocês já tomaram o suco de maçã, gente? Vou fazer o suco de maçã. Vou fazer com essa esteja aqui e essa daqui para tirar a foto. É, eu fiz uma coisa, ó. Fiz qual? A mais bonita, né? Essa daqui. E essa esteja aqui para fazer o suco. Está meia murcha, essa daqui está cuidado. Essa daqui para tirar a foto, essa esteja aqui para fazer o suco. Olha o suco de maçã. Vou fazer o suco de maçã.